Está funcionando assim? Acho que não está funcionando não, Nelson. Está funcionando? Eu botei no silencioso o meu celular, só para saber as horas. São quatro horas e um minuto, já estamos começando. Então, como eu estava dizendo, o Nelson pediu para falar um certo número de aulas. E a gente vai ter, eram cinco lições em quatro dias, quatro aulas. Mas, como teve esse problema que o CVPF não pôde funcionar na segunda-feira, nós ficamos reduzidos a três. Eu vou tentar alongar um pouquinho mais as aulas, porque não podemos fazer semana que vem que não temos esse anfiteatro mais. De qualquer maneira, eu acho que isso não vai impedir a gente de ter uma ideia do que é cosmologia. Eu escrevi um texto, na verdade, eu nunca fiz isso antes, e, obviamente, eu não vou seguir esse texto. Isso é só para alguém ter, mas se alguém quiser, pode pegar depois aqui, para ter uma noção de que, mais ou menos, em que direção a gente vai discutir aqui, conversar sobre cosmologia. Se você entra lá no CNPq, você descobre que a palavra cosmologia não existe. Aparece física, aparece biologia, cosmologia está escondida dentro de física, ou, às vezes, dentro de astronomia. A gente vai tentar entender por que isso, porque, na verdade, a cosmologia, durante todo o primeiro momento, ela não foi entendida como uma ciência como as outras. A gente vai tentar entender por que isso. E ela cria problemas para a ciência da física, e a gente vai tentar mostrar que problemas são esses, que está requisitando, talvez, uma mudança tão séria quanto aquela que houve no começo do século, com o Tirso Brahe, aquele pessoal. Infelizmente, eu vou ter que deixar a porta aberta, por causa do cheiro. Disseram-me que não é tinta, é cola, o que talvez seja até pior. Nelson diz que se a gente não pensar, não sente. Bom, psicólogos sabem fazer isso, eu não sei fazer isso. Dois comentários preliminares. A gente vai ver que, ao longo... Não vamos falar da cosmologia como uma ciência que apareceu, na verdade, com uma data, no século XX, bem precisa, e ela fez recentemente 100 anos. E a gente vai ver que, ao longo do século XX, por várias razões, tudo isso que eu estou falando vagamente, a gente vai poder precisar. Se eu não precisar, vocês podem perguntar. Se eu souber responder, eu respondo. Algumas das principais ideias da física e da cosmologia do século XX, até hoje, elas entram em choque com o nosso dia a dia, nosso senso comum. E a gente vai ver que isso está ligado ao fato de que... Bom, se a gente morrer, eles fazem alguma coisa lá. Não, deixa. Não sei se... Vocês acham que deixa aberto ou fechado a porta? O cheiro é a cola que colocaram com essa coisa. Bom... Bom, isso. Bom, isso. E essas dificuldades são dificuldades que apareceram porque nós conseguimos, ao longo do século XX, entender muitas coisas lá no mundo microscópico e lá no universo, mas, usando uma linguagem convencional, isso cria certa dificuldade de compreensão para quem não está na área. Às vezes, soa até como se fosse uma coisa misteriosa, como, por exemplo, se transformou em mecânica quântica. Não é nada misterioso. O problema está, simplesmente, que há certos níveis, gradações, nos quais certa linguagem funcione e outras linguagens têm que ser substituídas. A gente vai tentar mostrar que coisas são essas. Para começar, a ideia de cosmologia, a gente vai tentar encontrá-la só na última aula, se tiver última aula. Porque a gente pode pedir uma definição de cosmologia. São várias ideias. Isso a gente precisa dizer que a cosmologia trata do universo. Só que o universo, e a gente vai ver que ela trata mais do que isso, o que é estranho, dito desse modo. E, na verdade, se a gente olha o universo que existia há uns 100 anos atrás, ele era extremamente pequeno. Não tinha essa imensidão de objetos que, hoje em dia, nós observamos ao longo do século XX. Só para dar uma ideia, os astrônomos garantem que nós temos, além da nossa Via Láctea, que é uma galáxia, ou seja, uma estrutura que tem algumas centenas de bilhões de estrelas, existe, no nosso horizonte observável, e a gente vai entender o que é isso, existe da ordem de centenas de bilhões de galáxias. Então, a estrutura do objeto que a gente está tratando é bem diferente do que a gente está acostumado a tratar na física. Há uma outra questão de princípio complicada, que é o fato de que a ciência foi montada de tal maneira que você possa fazer experiências e repetir essas experiências. É verdade que, hoje em dia, isso é complicado. Com as experiências de grandes máquinas, as altas energias, a gente ouve falar que no CERN se descobriu o bóson de Riggs. Mas, obviamente, as únicas pessoas que podem realmente ter acesso a essa experiência são as pessoas que trabalham no CERN. Nós todos não acreditamos que haja um complô contra nós todos, se bem que, hoje em dia, a ideia do complô pode até levar a que pessoas considerem seriamente que a Terra não seja redonda, como eu estudei quando era pequenininho. Mas, em suma, sem a ideia do complô, as experiências podem ser repetidas. Nada semelhante na cosmologia. A cosmologia, nós não podemos fazer experiências, nós fazemos observações. E a razão é que, num primeiro momento, a ideia que a gente tem é que esse universo é único. Então, vamos ver que a história é um pouquinho mais complicada do que a simplificação que eu estou colocando. Mas, então, esses são os problemas de princípio que a gente começaria. Então, a gente deixa para lá, por momentos, essas dificuldades e vamos tentar ver o que a gente pode dizer sobre essa quantidade incrível de objetos que tem no universo. Para começar, a gente faz uma hipótese, e que é uma hipótese de trabalho boa, que, obviamente, vai ter que ser revista mais adiante. Infelizmente, ela, como toda boa hipótese, ela foi considerada tão boa que ela inibiu qualquer crítica que apareceu nela posteriormente. E a hipótese é de que aquilo que a gente observa na Terra pode ser extrapolado para todo o universo. Ou seja, que as observações que nós fazemos na Terra representam não só o que acontece na nossa vizinhança, na Terra, na nossa vizinhança, mas acontece no universo. Se a gente volta ainda um pouquinho para pensar que nós temos centenas de bilhões de galáxias, essa hipótese soa quase ridícula, de um certo modo. Mas é um bom começo, porque é assim que a ciência faz. Quando tem uma ideia, uma teoria, uma explicação de um fenômeno, a gente tem uma tendência a extrapolar isso até o momento em que, eventualmente, ela seja comprovadamente incoerente com algum dado experimental ou com alguma teoria um pouco mais sofisticada. Então, nós podemos começar com a hipótese de que aquilo que a gente estudou, aquilo que a gente fez, descobriu, nesses 500 anos de história da ciência, são válidos no universo todo. Mas sempre com a atenção voltada, que isso é uma hipótese que tem que ser criticada mais adiante e, certamente, não sobrevive a uma crítica mais forte. Então, para isso, a gente tem que começar a perceber que, ao longo do século XX, os físicos conseguiram mostrar que todos os processos na física se descrevem com o uso de quatro interações. Os físicos pretendem que essas quatro interações sejam unificadas. A unificação dessas interações pode ser vista de duas maneiras. Uma maneira prática, porque simplifica a linguagem com a qual você trata os fenômenos físicos. E a outra é de que haveria processos físicos realmente misturando essas interações. Eu não vou me entrar nesse detalhe, a não ser que haja mais questões mais adiante. De qualquer maneira, essas quatro interações... Aqui eu posso escrever, não é? Ou não? Posso. Aqui pode. Essas quatro interações... Muitas delas, você que conhece, é a gravitação... O eletromagnetismo... E as interações nucleares... Que se subdividem em fortes e fracas. Às vezes se chama de Fermi... Um físico italiano que foi para os Estados Unidos. E essas quatro interações, mais ou menos a gente conhece. A gravitação é o que faz essa caneta cair. O eletromagnetismo, a eletricidade e o magnetismo unificados. Esse é um exemplo de unificação que deu certo. Porque, anteriormente, nós tínhamos eletricidade e magnetismo, que eram entidades separadas. E lá no século XIX, no final do século XIX, elas foram unificadas no eletromagnetismo. A razão era muito simples. É que efeitos elétricos poderiam gerar efeitos magnéticos e vice-versa. Então, é razoável que eles fossem, de alguma maneira, unificados através de um esquema matemático. Isso é simples. Unificar desse jeito é quase que necessário. Unificar as teorias através de uma formulação matemática sofisticada não é, em princípio, uma condição indispensável. Mas seria interessante e muitas pessoas encaminham-se nessa direção. No caso do nosso universo, é a gravitação a interação que nos ocupa. Porque, no universo, as interações nucleares, como elas dizem, são extremamente localizadas. São interações que dão a estabilidade ou a instabilidade da matéria. O eletromagnetismo tem dois sinais, no sentido de que é atrativa e repulsiva. Consequentemente, no universo feito de átomos neutros, ele se cancela. E a gravitação é só atrativa. Então, consequentemente, embora ela seja a mais fraca de todas elas, só para dar uma ideia, eu posso escrever desse jeito? 10 elevado a 40 vezes é um 1 com 40 zeros. A gravitação é 10 a 40 vezes menor, mais fraca do que a força eletromagnética. Então, é extremamente fraca, mas por essa razão de ela ser só atrativa, é ela que domina o negócio. Só uma pergunta, esse tipo de conversa está razoável ou... Está razoável. Três pessoas disseram assim, então está bem. Muito bem. A gravitação, eu disse que a gravitação é o que faz essa caneta cair, mas hoje em dia, a descrição desse processo é tão diferente que a gente chega a ser chocante com essa ideia convencional. E, de novo, é fácil de entender por quê. Porque lá nos anos 1915, o Einstein, usando algumas consequências da teoria de 1905, que é a primeira relatividade, essa é a segunda relatividade, a primeira relatividade tem a ver com a estrutura causal. A gente vai falar isso na... o que seria a terceira aula, mas vai ser amanhã. A estrutura causal do mundo. Mas, em 1915, ele fez a extensão, o termo foi errado, já já a gente vai entender por que o termo foi errado, a relatividade geral. Mas, em suma, é uma teoria da gravitação nova. E essa teoria da gravitação nova é extremamente desagradável para ensinar, porque ela é extremamente matemática. Mas há um exemplo simples que eu vi há 200 anos atrás e que eu repito sempre, algum de vocês já deve ter visto, que é o seguinte, o argumento do Einstein é que o seguinte, se você pegar esse plano, a duas dimensões, imagina agora a quatro, e colocar, isso seria o nosso espaço-tempo, e colocar um corpo, essa caneta, aqui nesse espaço-tempo, eu vou mexer no plano, ou seja, vou mexer no espaço-tempo, e a caneta automaticamente mexe. Trivial. óbvio. Mas essa é a ideia crucial que o Einstein teve, que não há mais ação sobre o corpo. A ação é sobre o espaço-tempo, não deixa de ser estranho, porque o espaço-tempo, até aquela época, era uma estrutura mental. O espaço-tempo não era uma substância no qual você podia agir sobre. Mas a ideia do Einstein, genial, na verdade a história é genial, a gente vai ver que esse cavaleiro fez muitas bobagens na vida dele, e que na verdade, todas as ideias, são acúmulo de ideias, mas se você, Einstein falou sobre a geometria do mundo, mas obviamente essa ideia não veio do nada. Lá atrás, um matemático alemão, Riemann, tinha pensado já que a geometria do mundo não podia ser a priori, como se pensava desde lá, alguns milhares de anos atrás. Ela tinha que ser alguma coisa observável. E é exatamente o que o Einstein disse, quer dizer, a gravitação, como ela atua em tudo, porque se ela não atuasse em tudo, eu não poderia mexer no espaço-tempo e atuar sobre qualquer corpo, porque alguns corpos que não sentissem a gravitação, eu não poderia mexer e ter uma ação sobre ele, como acontece, por exemplo, no atomagnetismo. No atomagnetismo, para que haja uma ação elétrica sobre um corpo, é preciso que esse corpo tenha uma característica chamada carga. A carga, é o nome que eu dou à frase, é aquilo que sente um campo elétrico. Então, se você disser, o que é a carga? Carga é aquilo que faz com que um corpo seja atuado por um campo elétrico. No caso, então, da gravitação, não precisa dessa característica, essa qualidade, porque a qualidade intrínseca é a energia. Todo mundo tem energia. Então, ou massa, que de uma certa maneira, a mesma coisa, quase. Então, eu mexo no espaço-tempo e estou mexendo, aí você diz, mas peraí, quando você faz isso assim, eu não estou vendo o espaço-tempo mexer coisa nenhuma. Claro, e a razão é aquela que a gente acabou de falar. A estrutura do Einstein, essa ideia da gravitação, ela não liquidou com a ideia newtoniana de que um corpo cai por causa de uma força. ela simplesmente estendeu a sua ideia para situações onde o campo gravitacional é muito forte. Quando o campo gravitacional é muito forte, a ideia newtoniana de que há uma força não se aplica mais. Ou seja, se você aplicar, você tem todo o direito de aplicar. Você vai encontrar que os seus resultados não batem com as observações. Então, consequentemente, essa ideia de que eu mexo no espaço-tempo, ela se reduz, e matematicamente isso é fácil de mostrar, ela se reduz à ideia de newtoniana. Ou seja, o que o Einstein fez, como qualquer nova teoria faz, não é liquidar a teoria anterior, mas simplesmente mostrar que ela tem uma limitação de alcance. Fora dessa região, ela não pode ser mais usada. Está claro isso? Isso acontece em todas as áreas, em todas as coisas, e não só na física. Muito bem. Nelson pediu de novo, mais de uma vez, que eu não pudesse usar nenhuma equação. Eu não vou usar nenhuma equação. Eu escrevi aqui uma equação no texto. Uma só, mas, simplesmente, eu falo uma coisa muito simples ao introduzir essa equação que você pode simplesmente deixar de lado. eu digo assim, sem querer provocar nenhum pânico no leitor, mas somente por uma questão de informação adicional, acrescenta abaixo, para aqueles interessados em detalhes técnicos, as duas formas dessa teoria da gravitação. Então, são equações que você pode deixar de lado, mas que, simplesmente, para uma referência, se alguém estiver interessado em como se descreve hoje em dia a teoria da gravitação. Então, a teoria da gravitação passa a ser a primeira hipótese de que, como todo mundo sente a interação gravitacional, e isso agora não é só quem tem massa, mas é quem tem massa, energia, qualquer coisa, então, é óbvio que a gravitação também sente a gravitação. Ou seja, uma gravitação, como tudo mais que existe, é energia, porque essas coisas, eletromagnetismo, nuclear, essas coisas todas, são processos energéticos. Então, como tudo tem energia, então, a gravitação atua sobre ela mesma. Consequentemente, na física e na matemática, a gente usa esse termo não linear, ou seja, é não linear porque ela atua sobre si próprio. E isso vai gerar essa situação complicada que agora a descrição não é mais tão trivial como era na época do Newton, mas isso vai ter uma série de consequências notáveis, uma das quais, antecipando o resultado, porque tem uma aula que eu perdi, então, antecipando o resultado, faz com que esse universo possa ser autocriado. Ou seja, devido ao fato de que nós temos agora uma teoria da gravitação que é não linear, eu não preciso de um agente externo para criar o universo. Eu não estou provando absolutamente nada com relação a conceitos religiosos, estou só dizendo que não há necessidade de um agente externo para que o universo exista. E a gente vai ver que, através desse caminho, nós vamos dar uma resposta a uma questão que a filosofia tem chamado atenção há centenas, milhares de anos, é por que existe alguma coisa e não nada. A gente vai ver uma resposta mais ou menos simples e ao mesmo tempo sofisticada dessa questão. Mas isso é lá para mais adiante. Então, nós temos uma teoria da gravitação que é estranha, mas já dá para compreender porque o espaço-tempo não é mais como o Kant pensava, uma abstração da minha mente, ele é agora uma substância. Não chega a ser uma substância como nós imaginamos. Ele tem realmente uma propriedade um pouco estranha, mas é uma substância. Tanto é que eu posso exercer uma ação sobre essa substância. Então, é essa substância o espaço-tempo que agora a gente vai ter que discutir sobre ela. Então, quando isso foi feito lá em 1915 e então uma nova teoria da gravitação surgiu, toda nova teoria da gravitação, exatamente devido a esse processo que a gravitação é que determina a estrutura do universo, toda nova teoria da gravitação, ela fundamenta uma cosmologia. Então, se amanhã nós mudarmos, como há várias propostas entre os físicos, a teoria da gravitação, não é mais a teoria do Einstein, então nova cosmologia vai aparecer. Então, aconteceu exatamente isso lá em 1915. Então, a primeira providência que o Einstein teve ao colocar a teoria da gravitação que ele tinha organizado em ação foi mostrar a possibilidade de uma descrição do universo como um todo. Mas, olha, isso foi em 1917. Na verdade, há duas grandes revoluções em 1917. Uma na União Soviética em outubro, outra em março na Alemanha com essa ideia do Einstein de que o universo podia ser descrito pela sua teoria da gravitação. só que o Einstein era, contrariamente ao que as pessoas argumentam, era uma pessoa com mentalidade toda voltada ao século XIX. A ideologia que ele tinha por trás, isso acontece muito na física, você encontra muitas pessoas, na física, em qualquer outra ciência, eu falo de física porque é o que eu conheço e sei exemplos notáveis disso, você tem pessoas que são extremamente competentes no que fazem, mas são ideologicamente retrógrados e absolutamente não acompanham o desenvolvimento das outras áreas, principalmente das áreas humanas. Na verdade, a separação da filosofia da física nos últimos 100 anos, dramaticamente feita, foi uma catástrofe, não tanto para a filosofia porque ela pode viver sem a física, mas para a física que não pode viver sem a filosofia. mas como essas questões filosóficas só aparecem em momentos cruciais, em momentos de fundamentos, ela não aparece no cotidiano, ela não envolve nenhuma questão maior técnica, da sua técnica, digamos assim, então, e como nós vivemos praticamente num cenário onde quem domina o mundo capitalista é a tecnologia, então isso não tem grandes problemas e pessoas, até mesmo presidentes da república de países, podem dizer que filosofia não tem a menor importância numa carreira científica, o que é uma bobagem, mas pessoas ignorantes existem em todos os lugares. Em suma, isso dito, o Einstein fez, então, esse primeiro movimento de gerar uma cosmologia. E aí, como ele era uma pessoa ideologicamente voltada para o século passado, ou seja, o século XIX, a primeira coisa que ele imaginou no universo foi que o universo devia ser estático. E a razão é óbvia. O universo era perfeito e para onde vai uma coisa que é perfeita? E, então, talvez muitos de vocês já tenham ouvido falar sobre isso, até mesmo eu falei, mas isso, obrigado a repetir porque tem pessoas que nunca viram isso. O Einstein mostrou que as suas próprias equações da gravitação eram incompatíveis com o universo estático, como ele queria, um universo que não se mexe, que não tem uma dinâmica. É bem verdade que em favor dele havia o fato de que não havia experiências, nenhuma experiência em cosmologia. A experiência que existia era a experiência de astronomia e eu já falei, o universo naquela época era extremamente restrito. E o fato de não ter experiências associado ao fato de que havia uma ideologia por trás de que vivíamos um universo perfeito, levou ele a imaginar que a nossa estrutura do universo era estática, ou seja, não mexe. para isso, ele, às vezes eu hesito porque como eu tenho pouco tempo, algumas coisas eu tenho que jogar fora, mas às vezes eu digo, não é bobagem, jogar fora é exatamente isso, então eu vou repetir, não é suma? Complicado. Resumir, há de convir que resumir 100 anos em 5 lições que na verdade se tornaram 3 aulas, é complicado. Mas em suma, vamos lá. O que ele faz é uma coisa fantástica. Ele, imaginando esse universo e percebendo que esse universo era incompatível com as equações da gravitação novas que eles tinham inventado, o que ele faz? Ele muda as equações. Isso realmente é genial, porque ele diz, essas equações estão erradas. Ele mudou a equação de Newton, que eram válidas em 350 anos, dois anos depois ele está mudando por causa da cosmologia. Realmente, essa foi uma situação muito interessante, mostrando que embora ele tivesse uma ideologia fora da física, digamos assim, do passado, ele era uma pessoa extremamente coerente com a sua crítica do trabalho da atividade científica dele. Ele muda as equações de tal maneira que as equações permitam ter o universo como ele tinha pensado. Genial essa ideia. Quer dizer, eu vou mudar hoje as leis da gravitação porque eu tenho uma ideia do universo. Realmente, a desconvixo é genial. E aí ele faz um movimento que ao mesmo tempo genial e ao mesmo tempo paradoxal. Um movimento esse que ele vai refutar logo em seguida e vamos ver por que ele faz isso. Ele diz, deve haver no nosso universo além da matéria que a gente vê que era simplesmente naquela época estrelas distribuídas mais ou menos aleatoriamente no nosso modo de observar. Deve haver uma forma de energia distinta e essa forma de energia distinta é que exatamente inibe o movimento do universo. Porque como a gravitação é atrativa a tendência natural é colapsar. Toda a tendência do universo é colapsar porque a matéria atrai matéria. Não existe massa negativa. Nunca ninguém observou. Então a matéria não repele. A gente vai ver daqui a duas aulas que essa frase tem um contexto distinto mais adiante. Mas em suma, a matéria não repele. Então a matéria só atrai. Então o universo de Einstein devia de colapsar. Na verdade essa introdução dessa que ele chamou de constante cosmológica como a gente vai usar muito isso ele chamou pela letra grega lâmida. Essa letra grega lâmida significaria então uma energia de uma forma muito estranha. Ela atuaria sobre tudo que existe ou seja o espaço o tempo e a matéria mas nada atuaria sobre ela o que é totalmente contra o espírito da física desde Tichu Brahe. Consequentemente essa ideia não podia continuar há muito tempo e o Einstein dois anos depois abandonou essa ideia como sendo uma ideia que não era realmente necessária. Ele não disse que era bobagem como alguns livros dizem ele nunca falou isso pelo menos não escreveu isso mas ele disse que essa ideia era necessária e não era necessária porque se descobriu logo em seguida com um físico russo se descobriu que sem essa constante cosmológica lâmida ou seja sem essa energia quase que uma energia negativa a se opor a matéria atrativa essa energia equilibrava o sistema mas a catástrofe continuava por quê? porque se mostrou logo em seguida que mesmo com esse equilíbrio esse equilíbrio era um equilíbrio eu gosto de dar um exemplo mas não tem nenhuma bolinha aqui eu colocar uma bolinha na minha mão assim nessa parte côncava e eu der um piparote ou seja uma perturbação no universo a bolinha oscila e depois para lá se eu botar por outro lado uma bolinha em cima da parte convexa eu der um piparote a bolinha vai embora e não volta mais estável instável o que se mostrou em seguida é que esse modelo do Einstein esse universo de Einstein era instável ou seja não tinha tempo suficiente para sobreviver para dar origem ao próprio Einstein e a nós todos então não era o universo que a gente observa mas em 1917 em 1917 em 1919 e na verdade só em 1922 é que foi oficializado isso um russo que na verdade era meteorologista e matemático nas horas vagas teve uma ideia que revolucionou praticamente a cosmologia e até hoje desde 1922 oficialmente a 1922 até hoje vai fazer 100 anos daqui a pouquinho nós vamos ser obrigados a comemorar mostrou que o universo mais natural sem precisar dessa constante sem precisar de nada disso com a matéria que existe da maneira convencional que a gente conhece ele é um processo dinâmico é um processo como se você tivesse o volume inteiro em expansão ideia desagradável porque nós não conseguimos imaginar o universo inteiro porque a gente tem sempre uma tendência a nos colocar do lado externo dessa mãozinha que está fazendo isso assim mas só que não tem lado externo então na verdade é difícil de você imaginar tem pessoas que gostam de fazer desenhos dessas coisas mas em suma o ponto concreto é que é uma estrutura como se você tivesse uma variação do volume total do universo ou seja o volume total do universo estaria variando com o tempo lá pelos anos 20 o final dos anos 20 essa ideia foi de uma certa maneira observada e observada por várias pessoas mas como sempre acontece um deles e sempre deve ser alguém de natureza anglo-saxônica recebeu o nome de Hubble tem um satélite até com o nome dele etc e tal Hubble teve envolvido nisso está longe de ter sido o primeiro mas em suma não importa é um nome e o Hubble mostrou Hubble quer dizer esse nome simbólico de pessoas que fizeram essas observações mostrou que na verdade o volume do nosso espaço aumenta com o passar do tempo aí você vai perguntar peraí 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 minutinho você falou que a questão causal ia ser falada só daqui a uma ou duas aulas é verdade eu vou ter que falar um pouquinho antes porque vocês já ouviram falar que na relatividade especial cada observador antigamente tinha um relógio hoje tem um aparelhinho desses cada observador tem o seu relógio próprio e que não coincide necessariamente com os outros porque tem diferentes estados de movimento e como é que agora você está me falando de que existe um tempo único absoluto essa é uma hipótese que a gente vai ter que fazer nesse primeiro momento e nós vamos ver depois então onde ela aparece como sempre aparece de um matemático na verdade eu digo aqui que essa ideia aparece em vários lugares esse tempo na matemática chamado tempo gaussiano porque gauss era foi a pessoa que descreveu muito bem essa essa noção de tempo único global não sei se vocês sabem eu já falei isso aqui em algum lugar gauss tinha o status um pouquinho acima de Deus na Alemanha nessa época tudo aquilo que a gente conhece gauss teria feito antes bom em suma os físicos chamam a esse tempo não o tempo gaussiano como os matemáticos chamam-se de tempo cósmico ou tempo global eu ousaria dizer depois vocês podem discutir sobre isso que os filósofos chamariam isso tempo de duração a razão vai vir depois que a gente examinar essa discussão de qualquer maneira havia um tempo comum no universo e para esse tempo comum o volume total do espaço aumenta com o tempo catástrofe por quê? porque exatamente nós acabamos de mostrar ou de dizer que a gravitação era só atrativa como pode então um fenômeno só atrativo começar a se expandir contrariamente ao que você está dizendo que a gravitação é só atrativa a gente vai ter que discutir isso um pouco mais adiante vamos ver ainda hoje dá tempo para a gente voltar a essa questão só ver caramba 40 minutos já em suma aqui acontece uma coisa interessante Friedman eu gosto de falar isso porque demistifica um pouco certas certas ideologias o Friedman enviou o trabalho dele no final dos anos 20 21 para uma revista que era a língua natural de se falar naquela época o alemão e obviamente naquela época veja 1921 1922 acabou a primeira guerra mundial havia pouquíssimas pessoas sabedoras dessa teoria do astra gravitação bom o vale a pena o Eddington era um inglês que muito jovem que escreveu um livro sobre logo em seguida que o Einstein fez a teoria dele escreveu um livro sobre essa teoria da gravitação do Einstein ele tinha 21 anos e um repórter foi perguntar a ele se era verdade que só três pessoas sabiam conheciam a teoria da relatividade geral e aí ele disse quem é a terceira obviamente as duas pessoas que ele entendia seria só ele e o Einstein isso é óbvio em suma independentemente dessa brincadeirinha o ponto crucial é que não se conhecia muito a teoria da gravitação do Einstein consequentemente é natural o que aconteceu quando o o Friedman enviou o trabalho dele para publicar ele ele não sei se vocês todos estão ao par disso mas quando você envia um trabalho publicação de uma revista desse tipo a revista envia por um árbitro e esse árbitro decide se a qualidade da revista é boa para aquele a qualidade do artigo é boa para aquela revista sim ou não e obviamente naturalmente seria a pessoa indicada fora o próprio Einstein a escrever o texto que foi publicado em alemão do Friedman e o Einstein levou algum tempo para algum tempo para responder se a revista era boa eu resolvi colocar aqui uma cópia porque isso é tão espantoso que as pessoas poderiam até acreditar que eu estou inventando coisas eu tenho uma cópia na página 49 do primeiro artigo do Friedman que foi recebido somente em 1922 e tem o comentário que o Einstein fez no mesmo ano na mesma revista a cópia do comentário do Einstein traduzido para o inglês o Einstein diz que embora ele ache interessante a ideia do Friedman ele tem uma suspeita suspeita é o termo técnico suspeita de que essas equações estão erradas não existe esse termo suspeita em física você tem que mostrar que ela está errada e ele então escreve uma equação qualquer hoje em dia qualquer aluno guardado as devidas proporções da distância pode mostrar que é uma ingenuidade que o Einstein fez tão grande que fica a dúvida eu não sou psicólogo mas fica a dúvida por que ele se deixou levar tão longe para criticar um artigo no qual o Friedman mostrava que a teoria dele Einstein do universo não era boa bom isso de qualquer maneira o Friedman criou esse problema de que o universo é um processo de expansão e logo em seguida na verdade um pouco depois deixa eu ver se eu tenho aqui a data em 1931 oito anos depois sai um livro de um físico belga George Lemaitre onde o título chama-se o átomo primordial e o subtítulo é um ensaio de cosmogonia esse artigo é que deu origem embora a palavra Big Bang não apareça nesse artigo só aparece muito mais tarde com o Fred Hoyle mas esse artigo é que gerou a ideia de que o universo podia ser associado ao que os físicos haviam acabado de demonstrar a desintegração da matéria então você vê os físicos lá na física atômica a física nuclear mostrava que a matéria desintegra e então ele pegou essa ideia e imaginou então que no fundo no fundo havia um átomo primordial e é esse átomo primordial que faz com que o universo se expanda isso criou problemas problemas do tipo mas se o universo está em expansão isso quer dizer que então esse momento lá de condensação máxima é o que a gente chamaria de singular porque como se reduz a um ponto como quer o Lemaitre esse ponto teria ali todas as divergências das quantidades físicas eu ainda continuo falando normal ou não? as duas relatividades eu vou me dedicar um dia inteiro a isso mas posso posso dizer a primeira relatividade foi a relatividade especial alguns chamam também de restrita que falava não tinha nada a ver com a gravitação falava só de como diferentes observadores podem interagir na troca de informações porque os relógios físicos numa estrutura onde o espaço e o tempo estão grudados é difícil da gente imaginar mas é isso que acontece os relógios se movimentados possuem um tic tac diferente então cada observador dependendo do seu estado de movimento tem um tic tac diferente isso é a relatividade especial a gente vai entrar em detalhes amanhã ou depois de amanhã a relatividade geral é a teoria da gravitação a palavra geral já que eu entrei nesse assunto é porque a relatividade especial trata dessa intercâmbio entre para vocês isso pode ser não muito interessante entre observadores inerciais ou seja aqueles que não tem aceleração não tem movimento em cima deles forças externas e então as transformações permitidas são transformações simples de coordenadas coordenadas se sabe é o nome que a gente dá a como caracterizar um ponto por exemplo o espaço a três dimensões eu caracterizo um ponto por essas três números a distância que vai a esses três eixos arbitrariamente escolhidos quando você tem quatro são quatro números então um observador que anda com uma velocidade diferente de um outro o tic tac desse observador é diferente desse então todas as distâncias que eu movimentos vão ser tem que ser negociadas tem que saber como trocar informações entre o observador e o outro observador e isso se passa através de transformações de coordenadas transformações dessas estruturas essas transformações são simples eu diria lineares como Einstein imaginava que a relatividade geral se referia a observadores que não são inerciais então as transformações de coordenadas tem que ser gerais daí a palavra generalizada tá claro uma palavra totalmente inútil porque nada proíbe na relatividade especial ou seja sem gravitação nada proíbe de eu trocar informações entre observadores que não são inerciais não inerciais aqueles que são acelerados observador inercial é aquele que tá parado em relação a um dado sistema de coordenadas não inerciais é quando tá em movimento em relação a mim digamos e esse movimento pode ser uniforme então podemos ser inerciais eu e ele ou acelerado certo então o que o Einstein argumentava daí a palavra geral é que ele não tinha se dado conta na ocasião que não tem nada a ver a palavra geral com o fato de eu transformar o sistema de coordenadas de uma maneira ou de outra tá claro isso em suma mas a gente vai entrar em detalhes porque eu ainda tenho que explicar como é possível definir um tempo córno global numa estrutura básica você pode dizer mas por que você não faz isso logo porque isso vai ter consequências e eu prefiro falar algumas coisas antes sobre a minha ideia é em cada cada ideia chegar até hoje mesmo passando por cima de várias outras porque se a gente for parar em cada momento e picotar a gente vai fazer desvios e esses desvios vão deixar imagino eu não sei vocês é que sabem mais confusos ou não bom em suma essa escolha se vocês quiserem de outra maneira a gente pode fazer de outra maneira mas vamos continuar então assim então o que que faz o problema que aparece o problema que aparece é que então você tem uma singularidade onde as quantidades físicas observáveis divergem divergem quer dizer na física dizer é infinita ora infinito é um termo que os matemáticos adoram e os físicos detestam a razão é porque você não pode dar um número ao infinito você não pode observar infinito você pode observar qualquer número menos esse supostamente número chamado infinito não é um número que faz parte do jogo embora maior parte das situações da física se envolve matematicamente com infinito mas isso é outra coisa então imaginar que você tenha uma estrutura tão importante quanto aquela o universo onde existem ingleses por exemplo é impossível imaginar que dependa simplesmente de um ponto singular onde obviamente eu não posso extrair nenhuma informação por que eu não posso extrair informação porque eu não posso medir nada nesse ponto singular por que eu não posso medir nada porque tudo diverge tudo é infinito então se é verdade que existe esse ponto singular e mais adiante vai se chamar de Big Bang de uma maneira ingênua porque isso foi uma brincadeira que o Félio Roy fez mas o pessoal americano parece que é esperto demais pegou a brincadeira e tornou ela numa frase de efeito bom isso se é verdade que existe esse ponto singular então o universo como um todo seria irracional ou seja é espantoso como uma boa parte da física do século XX e até um pouco do século XXI aceitou pacificamente a ideia de que o universo tivesse tido um começo singular tipo Big Bang porque isso significa simplesmente que você deve parar com essa ideia de imaginar que você explica racionalmente o mundo não explica porque exatamente o momento mais importante no qual tudo que mais segue você não consegue explicar então o universo irracional para algumas pessoas seria bom mas para a física isso era uma catástrofe e na verdade o que aconteceu foi que até os anos 60 essa ideia de universo singular ficou meio nebulosa não se sabia bem se isso tinha sido uma imposição no modo pelo qual Friedman estabeleceu o modelo dele do universo porque o que quer dizer o modelo do Friedman do universo quer dizer ele pega as equações essas equações catastróficas do Einstein encontra uma solução a equação da gravitação ela tem dois termos isso não é equação isso é posso falar tranquilamente sobre isso Nelson já estava nervoso ali o lado que é o lado onde você tem a geometria e o outro lado onde tem matéria e a equação diz que a matéria determina a estrutura geométrica do espaço-tempo o que quer dizer determina a estrutura geométrica determina que as réguas e relógios as réguas os comprimentos variam com o campo gravitacional isso é espantoso porque não vejo absolutamente nada quando cai não vejo absolutamente nada acontecendo de novo não é aqui que a gente vai ver isso a menos que tivéssemos observações extremamente rigorosas mas lá em qualquer lugar onde a intensidade da gravitação é forte é isso que acontece ou seja as réguas e os relógios que são que determinam a geometria do espaço-tempo elas variam com o campo gravitacional isso é aquilo que eu falei desse jeito agora está ganhando uma outra estrutura na verdade isso que eu faço assim para dizer que é a estrutura geométrica é simplesmente a distância e é o modo pelo qual as réguas e os relógios funcionam no campo gravitacional difícil de entender esse ponto é difícil porque a gente não vê isso mas vamos tentar acompanhar porque é assim que funciona a cosmologia nos dias de hoje ou seja o que se dizia então era quando o Friedman determinou uma solução dessas equações da gravitação talvez ele tenha feito hipóteses para conseguir essa solução que não são realistas e é por isso que aparece essa singularidade então até os anos 60 e 64 houve dois grandes movimentos um teórico e um observacional na cosmologia e nesse momento é que a cosmologia adquiriu um status privilegiado na ciência que é um movimento observacional foi a observação de que o universo tinha uma radiação de fótons luz só que específicos de um tipo de radiação que os físicos encontram no laboratório terrestre chamada de radiação de corpo negro é um nome e essa radiação significa os fótons à medida que o universo está em expansão a temperatura desses fótons está diminuindo isso significa que se eu for andar para trás a temperatura está aumentando consequentemente é aquilo que eu falei ainda há pouco a temperatura lá na singularidade é infinita então é essa questão crucial mas então em 64 se observou esses fótons e do ponto de teórico dois ingleses e um alemão e um sul-africano mostraram alguns teoremas que argumentavam que dentro de certas hipóteses a singularidade que aparece na solução de Friedman é inevitável vamos dizer de outra maneira que embutida na teoria da gravitação do Einstein existe a ideia de que essa singularidade cósmica ou não é inevitável com isso nos anos 64 foi uma revolução porque então se adquiriu a ideia correta de um certo modo de que o universo tinha realmente tido um começo há uns poucos bilhões de anos atrás e esse começo era uma espécie de explosão como queria o Lemaitre problema o problema é que a gente sabe todos nós sabemos quando a gente aprendeu lá no colégio um teorema ele é feito de certas hipóteses e através de uma certa conclusão a partir dessas hipóteses chega-se a um resultado então esse resultado que era a inevitabilidade da singularidade no modelo cosmológico qualquer que seja ele seguiria do teorema mas para isso era preciso que esse nosso universo satisfizesse as condições de aplicabilidade do teorema está claro? então se esqueceu desse detalhe por várias razões não importa agora e ao se esquecer desse detalhe a comunidade inteira foi absorvida pela ideia do Big Bang de que o universo tinha tido um começo singular até mesmo o Papa Pio XII fez um comentário interessante a respeito de que misturando a atividade religiosa com a atividade dos cosmólogos que foi uma catástrofa em suma e a ideia do Big Bang tomou conta do cenário da física e até o final dos anos 70 quando apareceram os cenários de ricochete em inglês a palavra se chama bouncing e esse ricochete dava uma história totalmente diferente do universo mostrava que o universo podia ter tido uma fase anterior a essa nossa fase onde o volume aumenta essa fase anterior seria um colapso esse colapso seria o volume todo estaria diminuindo atingiria um ponto de volume mínimo diferente de zero e a partir daí começaria uma fase de expansão então a dificuldade de entender a explosão é transformada em duas outras dificuldades quais são o que que teria dado origem ao colapso e segunda por que que parou o colapso e começou a expansão mas isso os físicos sabem fazer isso vai precisar da aula seguinte sobre quando a gente encontrar com o mundo quântico porque curiosamente a cosmologia que fala da grandiosidade do mundo não pode deixar de lado que existe um mundo quântico regendo as partículas elementares ou os átomos etc etc então embora no final dos anos 70 essa ideia de de um ricochete no universo um processo ricochete o que levava pessoas a imaginar eventualmente mais de uma dessas configurações embora isso tenha sido colocado em revistas científicas a ideia de que o universo tinha tido um começo explosivo não saiu das páginas dos jornais nem das televisões tão cedo claro está que o responsável disso foram os divulgadores da ciência e principalmente os cientistas que deixaram passar a ideia mental eu conversei uma vez com uma dessas pessoas o figurão não importa o nome e ele disse olha o novela chama de novela o a ideia de uma espécie de colapso expansão é uma ideia que não vai conseguir passar para as pessoas a ideia da expansão de um momento singular é muito simples você tem até um caráter religioso nisso aí eu fiquei espantado como é que um cientista podia aceitar a ideia de que houvesse um momento irracional como ele era um muito bom cientista isso me deixou pensar como foi um erro muito grave separar as ciências humanas das ciências exatas em suma isso dito deixa eu ver eu tinha pensado em dar só uma hora e meia porque eu fico cansado mas vou tentar dar um pouquinho mais porque perdemos uma aula eu aqui nesse texto eu mostro exemplos desses cenários cosmológicos talvez eu tinha uma outra ideia mas talvez seja interessante nesse momento eu voltar a essa questão que o Nelson comentou sobre a relatividade especial vamos então fazer um intervalo e falar sobre isso a ideia crucial é que de uma certa maneira diz respeito até a questão causal porque veja você vamos supor que eu tenha uma estrutura em que eu possa separar o espaço e o tempo com um tempo global eu vou representar esse tempo global com essa superfície sigma e as diferentes os diferentes tempos aqui o T1 T2 T3 e dentro de cada uma dessas linhas é um espaço a três dimensões só para a gente situar está claro então um observador que se mexe aqui esse observador por causa da ideia de que a relatividade especial mostrou graças a Lorentz Poincaré e o Einstein que é uma fama porque ele sintetizou todas essas ideias anteriores não existe velocidade maior do que a da luz então num sistema em que eu coloque a luz esse é um espaço é o tempo a luz como tendo velocidade 1 então eu represento aqui a 45 graus esse movimento da luz essa velocidade da luz essa velocidade da luz a 45 graus porque eu estou pondo que a velocidade dela seja 1 ela é 300 mil km por segundo mas eu não vou escrever isso vou escrever como sendo 1 como é 1 então aqui está uma variação espacial uma variação temporal então a variação temporal porque a velocidade da luz seria então delta x sobre delta t como isso é igual a 1 então qualquer mudança aqui equivale a uma mudança aqui então eu tenho isso é trivial a geometria lá que a gente estudou quando é pequeno então a luz se propaga nesses 45 graus como isso daqui na verdade é um espaço-tempo eu vou representar ela por um cone está certo porque ela não é necessariamente nesse plano é um cone então como todo observador tem que andar com velocidade menor do que a da luz então todo observador só pode fazer nesse ponto andar por dentro desse cone de luz eu não estou por dentro do cone de luz coisa nenhuma isso é só uma representação pictórica do que está acontecendo isso aqui está querendo dizer que a minha velocidade é inferior à velocidade da luz está claro isso então a minha velocidade é inferior à velocidade da luz então eu só posso andar por dentro do cone de luz consequentemente se eu tenho um observador aqui que está esse observador aqui e um outro observador aqui quando esse observador manda um raio luminoso para o vamos chamar de A e de B os matemáticos gostam disso quando o observador A manda uma informação como a velocidade não é instantânea ela vai levar um certo tempo para chegar lá está certo? ou seja aquilo que o observador esse A chama de T-A o observador B vai chamar de T-B lá no futuro dele não é o mesmo tempo se é que a gente pudesse considerar dessa maneira que o observador A mandou vai sempre chegar um pouco depois a mesma coisa quando esse observador mandar de volta a informação ela vai seguir 45 graus vai chegar lá no outro consequentemente você tem uma espécie de tempos próprios dos observadores porque existe essa velocidade máxima da luz se não houvesse por exemplo na física de Newton a gravitação ela é instantânea ou seja como pode você tem um corpo e o universo inteiro sente esse corpo instantaneamente por quê? porque não existe um limite máximo para velocidade de propagação de informação nem de energia informação e energia aqui não aqui você tem isso não tem nada a ver com gravitação você tem a ver com o fato que esses observadores são obrigados a mandar sinais luminosos ou outra coisa qualquer mas esses sinais luminosos levam tempo para chegar para o outro e como eu sempre ando por dentro do meu cone de luz do meu repara que eu estou falando do meu cone de luz porque cada observador tem um cone de luz diferente complicado isso? desagradável né? continuo nessa linha ou mudo totalmente? para tentar chegar a um lugar tem que o quê? tá bonitinho então 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 veja você vamos supor que o universo tenha tido um começo aqui T0 então eu tenho imediatamente depois em T0 eu não sei o que vai acontecer mas imediatamente depois eu tenho um observador A e tenho um outro observador B vamos supor só para a imaginação de que esse universo tenha como alguns modelos hormológicos mostram tenha uma expansão até o máximo e devido a força gravitacional que tende a parar a expansão colapse então esse universo teria um começo e um fim num tempo finito vamos chamar esse tempo aqui Tf vamos chamar isso aqui de Ti tempo inicial tempo final olha o que vai acontecer esse observador daqui e esse observador daqui nunca vão saber que eles existem eles nunca vão poder trocar informação porque a informação desse daqui em qualquer momento ela nunca chega lá no outro porque a velocidade da luz é finita igualzinho esse daqui mesmo que ele vá até o final do universo esse observador que obviamente não é uma pessoa física é um observador é um instrumento uma máquina alguma coisa assim esse observador e esse observador não vão nunca poder saber que eles existem está claro estranho mas é assim que e isso tem a ver com duas questões primeira que existe a velocidade máxima de propagação da luz e que há um tempo inicial e um tempo final claro está que se não tivesse um tempo final em algum momento uma informação poderia chegar até esse aqui está claro em algum momento chegaria mas se eu corto aqui então não dá para chegar lá ou seja dependendo da estrutura do universo pode haver situações onde nós não consigamos nós quer dizer qualquer objeto material nesse universo não consegue ter uma visão completa do universo uma situação desagradável mas é possível já na verdade com essa história de cromologia a gente vai ver que a palavra agradável não entra porque a situação primeiro que fica claríssimo que o homem a espécie humana não tem grande importância na estrutura do universo é bem verdade que algumas pessoas e a gente vai discutir um pouco isso não sei eu estou dizendo que a gente vai discutir não sei se vai dar tempo argumentam contrariamente o que eu estou dizendo vamos ver o que eles dizem um parêntese como há uma evolução no universo e a gente vai ver que uma das questões cruciais nos dias de hoje nos últimos 30 anos é saber se as leis da física são fixas dadas por um decálogo inicial lá atrás sabe-se lá por quem ou se elas variam com o tempo se elas variam com o tempo a pergunta óbvia é por que há uma teleologia quer dizer há uma razão pela qual as leis físicas estariam mudando há alguma razão nos anos 70 80 vários ingleses fizeram comentários sobre o chamado princípio antrópico que eu vou falar de uma maneira bem simples sobre esse princípio embora ele seja sofisticado mas basicamente é essa a ideia é de que o universo se organizou para que existissem condições materiais para existirem homens veja você só ingleses podiam ter realmente essa arrogância quer dizer que então você tem centenas de bilhões de galáxias cada galáxia tem centenas de bilhões de estrelas só para que exista o rock para com isso vamos vamos devagar vamos devagar chega a ser brincadeira mas essa a ideia que está por trás disso sofisticada um pouco mais do que eu falei mas basicamente é essa a ideia contra isso o que você pode argumentar a gente vai discutir um pouco essa ideia de por que que então as leis físicas variam se não existe então uma orientação para variar por que elas variam mas isso vai avançar tudo isso porque o Nelson pediu isso aqui está me fazendo mudar meu caminho mas em suma isso pode ser o que o Heidegger chamava de Holzwäger o caminho que não leva a lugar nenhum mas em suma de qualquer maneira então fica claro que a ideia de existência de um tempo cósmico global depende de propriedades que estão embutidas no nosso universo como assim minha pergunta é a seguinte eu tenho um observador esse observador pode definir o que eu chamaria de um tempo global o que quer dizer tempo global um tempo gaussiano onde esse observador define uma espécie de tempo de tempo único para todo mundo é possível os matemáticos sabem fazer isso e os geômetros mais ainda mas o que o Gauss mostrou de novo Gauss é que isso esbarra em certas propriedades que independem do observador mas dependem da estrutura do espaço-tempo é difícil de entender isso vou tentar de outra maneira a ideia de um tempo cosmo global requer uma direção única que a gente possa saber futuro e passado futuro passado então eu sei que o observador vai dessa mania mas para que esse futuro e passado seja claro e universal esse observador não pode cruzar duas vezes essa mesma curva essa curva que eu chamo de tempo global ou seja esse observador não pode fazer isso ele estaria voltando para o passado ou seja voltar ao passado significa passar duas vezes por esse tipo de tempo cosmo global ou seja para impedir que nosso universo tenha exatamente possibilidade de ter curvas que voltem ao passado então nós somos levados a impor a hipótese de que existe um tempo global está claro porque se não existisse um tempo global então a experiência de volta ao passado seria possível por que bastaria eu simplesmente fechar o circuito aqui pronto ou seja eu teria uma curva que sempre em cada momento ela não viola o princípio da relatividade especial mas ela está voltando ao passado como é possível isso muito simples a gente já viu que o observador ele sempre vai dentro do cone de luz certo mas já viu também que tudo que existe sofre ação gravitacional inclusive a luz consequentemente esses cones de luz que a gente está dizendo que na relatividade especial são todos direitinhos paralelos e aí define um tempo único para todo mundo cósmico global para toda sequência de observadores inerciais a luz pode sofrer desvio gravitacional quando? quando o campo profissional for muito forte consequentemente ela pode ser tal que embora eu esteja em cada momento andando por dentro do cone de luz isto é com velocidade menor do que a da luz eu acabe voltando ao meu passado está claro? não não tem a ver com a ideia de buraco negro embora tenha alguma coisa a ver mas não necessariamente aqui tem a ver com essa estrutura causal do mundo ou seja um campo gravitacional muito intenso que tenha características muito estranhas alguns tipos de buracos negros tem essa característica mas nem todos que tenham isso ou seja o observador está sempre andando para o seu futuro está vendo? ele está sempre andando no futuro mas de repente ele está voltando ao seu passado uma ideia catastrófica mas isso é permitido pelo fato de que tudo que existe sente a interação gravitacional então se você me diz ah você quer dizer então que a física não proíbe volta ao passado não não proíbe ao contrário dentro da teoria atual da gravitação essa propriedade é legítima obviamente para evitar esse tipo de dificuldade que nós não sabemos como lidar porque aqui você vai ter dificuldade eu posso influenciar o meu passado sim ou não? há uma série de questões aí que a gente não vai ter tempo de entrar e a questão é que essa caracterização do que está acontecendo é muito simplista a coisa é um pouco mais sofisticada mas essa é a base essencial do que acontece de novo os ingleses principalmente o Hawking argumenta de que uma tal curva não pode existir nosso universo porque ele olhou para fora em Londres fez até uma festinha esperando pelos pelos ETs de fora que teriam vindo do passado não necessariamente ET mas que vindo do passado e não apareceu ninguém mas a minha resposta é óbvia quem iria para Londres ver o Hawking fazer uma uma festinha dessa para com isso se ele tivesse vindo ele teria vindo ao Rio de Janeiro em Copacabana sei lá em suma concretamente então de novo a mesma história isso daqui foi uma ideia de um de um austríaco que era um lógico veja vocês que era um lógico o Gader mais conhecido pela lógica e mostrou como as equações da relatividade geral admitem essa estrutura deixa eu de novo perguntar mais uma vez isso está totalmente aéreo eu perdi todo mundo pelo menos duas ou três pessoas eu não perdi ela vai o que? o que que produz o que que é a força gravitacional? ela é a modificação da estrutura do espaço-tempo quem é que muda a estrutura do espaço-tempo? matéria e energia consequentemente quem modifica a estrutura da gravitação é matéria e energia por outro lado a gente já pode começar a pensar como a gente acabou de ver acabou de ver mal dizer como a gente viu que a gravitação que a gravitação é uma teoria não linear ou seja a gravitação gera a gravitação então você vê que a tua pergunta é mais sofisticada ainda porque não precisa de matéria na verdade porque a própria gravitação pode modificar a gravitação ou seja isso leva até a imaginar que talvez houvesse um universo sem matéria e curvo espaço e tempo puro satisfazendo as equações do Einstein todas as loucuras que você pode imaginar sempre tem um físico que já fez o Casner fez isso mostrou que é uma uma solução das equações e você diz ah mas isso é isso é pra nada uma solução matemática mais grave do que isso não ela é talvez a solução mais importante que ela dois segundos pra ver se eu continuo dizendo isso porque vai levar a gente longe ela é a solução mais importante porque ela ela é o comportamento do campo gravitacional ou seja da estrutura do espaço e tempo na vizinhança de qualquer singularidade vou repetir essa solução do vazio que não tem matéria não tem nada ela é exatamente aquilo que acontece quando você chega próximo de uma singularidade é como se a matéria não tivesse mais importância tá claro ou seja você pode imaginar um universo onde não tenham nem ingleses nem nós e no entanto o universo tem uma estrutura de evolução no espaço e no tempo mas você diz mas peraí não teria observadores isso é verdade não teria observadores mas a gente está falando de cenários quando você vai começar todos os cenários que você pode imaginar você tem que ter à tua disposição o que é possível isso é possível isso aqui é possível se isso acontece no nosso universo sim ou não nós não sabemos isso não acontece na vizinhança da terra e a gente sabe por quê por quê? porque o campo gravitacional da terra é fraco então você não volta ao passado na terra não tem jeito por mais que esse pessoal autente não vai conseguir mesmo entende? não vai conseguir mesmo uma vez um camarada depois que eu publiquei um livro chamado Máquina do Tempo coisa parecida Círculo do Tempo eu acho teve um vale a pena contar essa história porque é tão estranha teve um espero que ele não esteja aqui teve um um rico fazendeiro de laranjas que me veio até mim e naquela época era difícil daqui a pouco talvez a gente teve também nessa época conseguir verbo para fazer conferências e ele disse não, eu pago as suas conferências aqui para fazer a sua Brazilian School Cosmog and Gravitation maravilha mas eu queria que você visse lá a minha fazenda tá bom fomos lá você vai até Campinas tudo pago por ele fomos lá Campinas de avião tinha lá um jipe esperando pela gente nós fomos na fazenda dele era uma fazenda que tinha laranjas não sei se você já visitou uma fábrica de suco de laranja é uma catástrofe um cheiro insuportável mas assim insuportável não dá para ficar um segundo lá dentro pois bem e as pessoas não usavam máscara ninguém usava máscara os operários obviamente o patrão nem estava lá dentro porque ele não está aqui para brincar muito bem aí fomos almoçar e lá pela estante ele começou a conversar comigo que o filho dele que ele tinha treinado para gerenciar tudo isso que era uma fazenda fantástica a gente passava um tempão eu nunca tinha visto uma fazenda tão grande na minha vida nem vi depois na verdade que eu nunca mais fui a uma fazenda mas isso não e aí então ele começou a dizer que o filho dele tinha sido tinha tido um acidente morrido aí quando ele falou isso eu comecei a dizer ih meu Deus dito e feito ele queria que eu entrasse arranjasse essa máquina que eu supostamente eu teria para evitar o acidente do filho o que é complicado porque o Guedes já dizia que isso é complicado bom eu não conto os detalhes como eu consegui sair de lá e viver depois disso esquece então de qualquer maneira às vezes um cosmólogo se mete em confusões que não tem nada a ver com bom em suma então você vê que viagem ao passado se você me perguntar só isso é possível eu digo sim aí você vai dizer esse camarada é maluco mas você tem que me perguntar por que eu não faço essa viagem porque a gente não está em condições de produzir essa curva que é uma curva que um observador real eles chamam a gente chama isso de curva do tipo tempo do observador real uma curva do tipo tempo ou seja em cada momento eu estou satisfazendo o critério de que então o que aconteceu exatamente aqui o que aconteceu foi que não fui eu que mexi foi o cone de luz que mexeu está claro o cone de luz é que foi invertido então como o cone de luz foi invertido eu estou sempre direitinho estou andando não tem nada de especial na minha a velocidade que eu ando tranquila não tem nada de especial nesse observador nada 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 qualquer um de nós andando em velocidade normais mas o que é preciso é ter exatamente uma região do espaço-tempo onde esses cones de luz tenham essa característica e a gente mostra que isso não existe na nossa vizinhança nem talvez na nossa galáxia se existe no resto do universo a gente não sabe ainda porque isso é um modelo meu Deus modelo formal deixa eu só deixa eu só tentar entrar no que eu estava pensando em dizer chamado caso é a mesma coisa a singularidade toda singularidade tem a mesma característica ou seja aquilo caracteriza o campo gravitacional porque a única coisa que existe lá diverge tem valor infinito ou seja o campo gravitacional como não tem matéria então você não tem matéria para fazer densidade infinita não tem temperatura não tem nada disso só tem campo gravitacional então o campo gravitacional naquele ponto diverge ou seja a curvatura do espaço-tempo digamos assim que é o nome técnico que se usa para essa estrutura ela diverge ou se você quiser a energia gravitacional é infinita naquele ponto está claro a definição de singularidade sempre é a mesma alguma energia seja ela da matéria seja ela do campo gravitacional quando é da matéria o campo gravitacional vai junto mas não precisa porque quando não tem matéria é só o campo gravitacional que tem divergência está claro? Mario, acho que eu posso perguntar os pontos que eu ia dizer que essa questão que eu estou falando em relação ao espaço-tempo com a gravidade é justamente com o que está a ser na atividade geral está aí e outra coisa em relação ao norma-I que é o sistema de A e B e o sistema de norma-I isso tem um pouco a ver a questão da gente não ver um presente do estrela na verdade toda toda veja você essa região essa região essa região daqui essa região do cone de luz é chamada horizonte o que quer dizer isso? quer dizer exatamente a noção de horizonte eu não posso ultrapassar nem do lado de dentro para fora nem do lado de fora para dentro porque se eu fizesse isso eu estaria exatamente violando o fato de que existe uma velocidade máxima que é da luz então na verdade nesses universos e no nosso universo também se tem uma singularidade ou mesmo que não tenha singularidade se tem um momento de condensação máxima a gente vai ver isso você tem um horizonte esse horizonte determina o que você pode ver em cada momento mas esse horizonte pode se alargar repara eu estou andando e se eu tenho mais tempo para ver eu vou ver mais coisas esse observador eu vou ver praticamente se não tem limite para cá nem para lá nós trocamos informações e eu conheço tudo o que existe mas se existe uma barreira em algum lugar há um horizonte esse horizonte quer dizer exatamente não é do mesmo tipo do horizonte buraco negro como alguém falou mas é parecido na gravitação aparece essa história de que como tudo é determinado pela velocidade da luz então se você consegue fazer com que a velocidade da luz faça movimentos estranhos como esse você está permitindo que você faça situações mas sempre dentro do horizonte ou seja você está sempre limitado porque eu não posso sair desse cone de luz no sentido físico eu não posso andar a velocidade maior do que a da luz ou seja há sempre um horizonte por que há sempre um horizonte porque a velocidade de propagação de uma informação a informação sai daqui eu acendo um fósforo quando acendo um fósforo sai uma informação essa informação leva tempo então dependendo da distância que eu tiver dependendo de quanto tempo ainda tenho pela frente para viver para sobreviver eu posso ou não ter acesso a essa informação ou seja a ideia de horizonte da velocidade da luz é catastrófica ela realmente ela ela foi uma uma violência na natureza terrível aí você pergunta mas é possível mexer nisso? pior que é possível é possível mas isso vai afastar a gente do nosso eu estou muito cansado deixa eu só terminar para tentar recuperar o que o Nelson me fez um desvio grande aqui esse então já que eu estou falando sobre isso eu vou então aí você diz mas espera aí você falou que o observador pode sempre determinar um tempo cósmico para esse observador mas sempre limitado então não sei se vale a pena entrar nesse detalhe porque é possível fazer mesmo para esse observador daqui que está andando para o passado uma tal configuração mas acho que não vou fazer não porque isso fica muito sofisticado e não sei se ganha muita coisa em explicação isso aqui já está suficientemente complicado para a gente ficar por aqui mesmo nessa história de de estrutura causal do tempo ou seja o que a gente está vendo é que ao mexer na causalidade lá atrás na relatividade especial argumentando por observações que nada no universo pode se propagar com velocidade maior do que a da luz essa argumentação ela de uma certa maneira mudou toda a estrutura causal a partir de então a gravitação que é a única capaz de por que o arco-manitivo não faz isso por que as outras interações não fazem isso a gente já viu por que porque quem mexe na estrutura do fóton aqui quem faz isso daqui é a gravitação então é a gravitação que está influenciando o fóton ou seja o fóton o fóton é o grãozinho de luz não sei se eu já falei isso o grãozinho de luz ele cai num campo tradicional ou seja como isso daqui ele cai a representação que a gente está fazendo aqui é mudando os cones de luz eu estou repetindo isso de outra maneira para ver se fica mais claro então ele vai mudando mas é o fóton que está caindo no campo gravitacional e eu sou obrigado a porque eu também estou sentindo a interação gravitacional mas a interação gravitacional que eu estou sentindo e que o fóton está sentindo nunca vai me permitir ultrapassar o cone de luz por que? porque significaria que nessas condições eu estaria passando a velocidade da luz o que é proibido que é um princípio fundamental dessa teoria completa que a gente está discutindo aqui que é a teoria vigente na física da gravitação e consequentemente na cosmologia então vamos tentar por uma ordem nisso tudo então nós começamos por imaginar que você tem que a gravitação seja a teoria a força que determina a estrutura do espaço do tempo porque ela é universal e é somente atrativa então ela determina aí nós vimos que nos anos na primeira década do século XX que a gravitação foi alterada por essa estrutura estranhíssima que é ao invés de ser newtoniano é uma mudança no espaço no tempo ou seja na geometria do espaço tempo na distância e obviamente é difícil de a gente imaginar porque isso não acontece a gente continua achando que a força é newtoniana é razoável porque essas estruturas são só verdadeiras para campos gravitacionais extremamente intensos que a gente não sente entende então é razoável que seja assim é difícil de entender mas vamos supor que a gente tenha aceite o que eles dizem esses físicos muito bem aí então você tem uma teoria da gravitação essa teoria da gravitação gera um modelo cosmológico o modelo cosmológico mais razoável que foi de uma certa maneira pelo menos em linhas gerais é o modelo de Friedman com mudanças aqui e ali mas isso não é importante essas mudanças para discutir nesse momento e aí passou similatamente para a ideia de que o universo deve ter tido um começo singular segundo o cônigo Lemaitre até os anos 70 os anos 60 houve a ideia mais ou menos óbvia de que tem os teoremas de singularidade teriam demonstrado que essa singularidade é inevitável mais adiante se descobriu que as condições de aplicabilidade dos teoremas ou seja as hipóteses do teorema não são obviamente aceitas em todas as configurações do nosso universo consequentemente os teoremas não são aplicáveis em todas as configurações mas consequentemente não é verdade que a teoria da gravitação do Einstein tenha necessariamente uma singularidade consequentemente você pode ter cenários do universo por exemplo que ou você pode ter um cenário do universo simplesmente que o universo começou com um dado volume e expandiu-se isso é possível ou o universo que simplesmente teve um colapso parou num certo volume mínimo e se expandiu isso também é possível você diz ah mas então é uma questão de gosto não é uma questão de gosto porque a cosmologia exatamente está tentando hoje através de consequências porque as consequências desse cenário universo com ricochete ou universo singular há consequências disso há pegadas disso no nosso universo então uma vez um camarada me disse há mais de 30 anos atrás ah você é do clube contra o Big Bang eu disse para ele olha só eu faço física meu clube é fluminense que aliás hoje vai se dar mal mas isso e na verdade a física não tem essa história de clube ela tem um encadeamento racional a ideia de ter uma singularidade Big Bang é uma ideia catastrófica porque faz com que se eu aceitasse o Big Bang eu parava de ser físico porque significa que o universo inteiro o projeto que tinha Tichu Brahe aquele pessoal todo de imaginar que é possível entender racionalmente o universo seria jogado fora por que seria jogado fora? porque dependeria de um momento onde é irracional então basta um momento irracional para puft jogar tudo que se faz para fora só não se joga por causa do sistema tecnológico na verdade a ciência hoje ela está montada quem produz ciência hoje em dia não são aquelas pessoas como Tichu Brahe que tinha lá um rei para dar um dinheirinho para ele não hoje em dia são os institutos as universidades são privadas ou públicas e isso na verdade o sistema inteiro só o governo brasileiro é que não percebe que num sistema capitalista a tecnologia é fundamental consequentemente os cientistas devem ser apoiados mas até isso parece que esse pessoal não consegue entender até mesmo dentro do cenário capitalista neoliberal que eles pensam até isso está errado mas isso não é o problema consequentemente nós temos entramos num cenário em que a gravitação domina tudo e a gravitação você diz mas peraí ela não domina aqui é verdade por que ela não domina aqui exatamente pelo fato que é Newton ou seja o campo tradicional da Terra é fraco por isso a gente pode entender por que que não é possível voltar ao passado na Terra nunca nem no Laranjal nem em lugar nenhum e aí a gente entende então a pergunta de que você tem que fazer a pergunta coerente ou seja se você me perguntar é possível no nosso universo que tenha caminhos que levam ao passado a resposta é sim é possível é coerente com a física que a gente conhece mas a pergunta não pode ser só essa tem duas outras perguntas primeiro você pode nesse momento interferir e segunda em que condições esse volta ao passado as condições a gente já viu mais ou menos simples basta você ter suficiente intensidade gravitacional para mexer no cone de luz de uma tal maneira que ele faça uma curva do tipo tempo fechado se é possível interferir no passado isso é outra história porque tem a ver já mais não mais com o que acontece localmente mas com o que acontece globalmente ou seja mas a gente vai entrar em outra situação que não é o caso só diria que a dependência do da estrutura causal não é e é essa uma das questões cruciais de que por que que a física terrestre não é a física do universo porque na física terrestre a estrutura causal do mundo é completa não há a menor possibilidade de voltar ao passado então se eu faço a generalização da física terrestre ao mundo eu tenho então que o universo é uma estrutura causal completa não existe a possibilidade de você ter nenhuma configuração estranha como essa mas como as propriedades locais não são as mesmas globais e a gente tem dificuldade de entender isso mas isso parece que é um exemplo bem claro porque essa propriedade daqui é uma propriedade que não é simplesmente de se deve ao que acontece num ponto se acontece numa estrutura global do espaço tempo é por isso que a resposta de se eu posso ou não interferir no meu passado não é uma resposta que possa ser dada em dois segundos uma resposta muito mais complexa porque ela envolve propriedades globais do espaço tempo do universo no caso mas isso prova é o primeiro exemplo concreto de que a física local não é a física global isso é o que eu queria passar pelo menos esse exemplo para vocês ou seja a causalidade local embora a ideia de causal seja a mesma repara bem eu estou usando o mesmo critério a causalidade aqui é um observador que anda dentro do cone de luz é o mesmo critério que eu estou usando aqui só que se eu disser que então o mundo é feito sempre desse jeito em todas as estruturas eu não posso ter essa configuração ou seja de outra maneira o fato de eu andar para o futuro aqui pode ser que essa estrutura global tenha um fechamento em outro lugar ou seja a estrutura local não me determina a estrutura global está claro isso ou ficou esquisito ou seja a física terrestre então o que o cnpq faz está errado não é verdade que a cosmologia é uma parte da física ou da astronomia o que ela está fazendo na verdade é exatamente o que fez aquele pessoal lá atrás tixo barra kepler galileu ela está refundando a física ou seja a cosmologia quando você não se mas vamos devagar de que cosmologia eu estou falando e aí você obviamente sabe cada um nas suas áreas de que economia eu estou falando de que psicologia eu estou falando de que sociologia eu estou falando de que cosmologia eu estou falando eu estou falando dessa cosmologia onde você não faz hipóteses absurdas sobre o fato de que o meu umbigo é o centro do mundo que é o que faz a física ou seja a física terrestre é a física do universo só mesmo na Europa alguém podia imaginar uma coisa dessas porque é muita arrogância não peraí eu estou fazendo a física do mundo que história é essa não é só da muita arrogância mas foi bom isso essa arrogância foi bom porque deu consequências interessantes eu não diria que deu consequências interessantes porque embora a gente tenha produzido conhecimento grande do universo e isso é melhor não gravar a gente produzir uma sociedade catastrófica cá entre nós porque bom isso não é minha seara mas em suma baseada na tecnologia que é baseada no que os cientistas fazem dizer que os cientistas não são responsáveis isso é uma balela cada um é responsável por aquilo que está fazendo isso é óbvio então na verdade bom eu acho que é um bom momento de parar isso aqui a gente volta amanhã se alguém quiser voltar amanhã senão não sei se eu vou perder todo mundo mas isso ainda tem tempo para uma ou duas perguntas triviais o que é uma pergunta trivial que é o que é o que é o que é o que é